Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Viajando de Geral. Eu sou a Marta. Eu sou o Mauro. Nós estamos morando, vivendo e viajando nessa autocaravana, motorhome, chamado Vida. Há mais de 200 anos. Há quase 4 anos. Muito legal, muito bacana, estilo de vida top de gama. Na época que andava a cavalo, a gente já andava de autocaravana. E agora nós estamos aqui em Vime... Como? É Vimeanzo. Vimeanzo. É, a gente está aqui. A área de serviço é uma delícia. A gente já não está mais lá, agora a gente está aqui. E depois a gente vai para outro lugar. Não achei graça. É uma vila aqui, a gente está na região da Galícia, linda a Galícia. Estou até vendo um castelo ali. Aqui é interior, já não é litoral, né? A gente está no litoral lá em Muxa, uma cidade deliciosa, com pôr o sol fantástico. Três dias maravilhosos. Aqui é uma área de serviço, tem umas 15 vagas, tem água, despejos e tem internet também. Da Wi-Fi for eu. Internet! Então a gente vai conhecer a cidade, fazer compras e ficar uns dias aqui tranquilos. E depois seguir viajando. Vamos mostrar a cidade para vocês, mais um ponto. Onde o Viajando Geral marca a sua bandeira. Vejo de água cinza, né? E abastecimento de água potável. E aqui as vagas. Cada vaga tem até um cartaz de pontos de interesse da cidade. Muito bacana. A gente chegou aqui, tinha duas autocaravanas já se despedindo e indo embora. Ali tem as regras e eu vou ler as regras agora. Olha que bacana. Aqui tem as regras, né? O período máximo é de 72 horas. E tem nos idiomas aqui em inglês, alemão, francês, espanhol e em português. E aqui, olha, eu já falei isso em algumas vezes. Algumas áreas de serviço proíbem o uso de patas estabilizadoras ou das rampas ou qualquer outro objeto fora da autocaravana. Então, cadeiras, todos, aqui não é permitido. Por outro lado, tem lá uma área de merenda. Então, se você quiser aproveitar o espaço com mais tranquilidade, tem ali até um lugar pra fazer churrasco. Não é que não presta mesmo? Não presta nem um centavo presta isso aí pra nada. Ela até achou uns matinhos aqui, ó. Então, estamos tranquilos. Ela vai ter um lugarzinho pra ela vir encher os matinhos. E, pela tranquilidade da minha princesa, Adulei, pai, o lugar, adulei, 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 tá aprovado, muito bom. Pode ficar aqui 72 horas, no mínimo. Olha, a área de serviço completa, com energia elétrica, não, mentira. Mas tem internet. Muito boa, muito agradável. A gente já foi no mercado e na loja China, não fomos no centro ainda. Mas olha que legal, vamos dormir sozinhos, provavelmente. Tem, acho que umas 12 vagas. Umas 12 vagas, mas ninguém chegou. E são o quê? Quase 8 horas da noite. Olha que sol lindo, hein? Uau! Hoje não vai rolar muito no Porto Sol. Mas já rolou uma merenda ali, ó. Olha que charme. Tem mesa de merenda, com até churrasqueira. Olha que delícia. Nós fizemos nosso almoço hoje lá. Regado por um vinho branco, claro, né? Aquele de um euro que nós compramos no Alcampo, que é delicioso, inclusive. Então é isso aí. É nóis, mano. Bom dia. Bom dia. Hoje é dia de turistar, passear, conhecer a cidade. Então vamos lá. É Vimianzo. Olha, a cidade é pequena, mas tem internet no carro e nós estamos aproveitando para resolver uma série de coisas. Claro. E conseguimos fazer todos os vídeos que estavam atrasados, é ou não é? E já subimos. Então, para a gente está bem legal essa área de serviço. Tranquilidade, dormir sozinho, um sossego. Acordamos com o canto dos pássaros. Olha só. É, fica num espaço gostoso. Olha só. Não é olha só, é ouve só. Ouve só. Belícia. Agora sim, olha só. Aqui, o forte daqui, o bacana daqui, que as pessoas vêm para cá é para fazer caminhadas, trilhas. Tem trilhas para penedos, que são rochedos no topo, com mirantes. Tem castelos, tem trilhas para rios, no meio da mata. Eu não sei se o Mauro mostrou, mas uma coisa muito bacana é que lá na área de serviço tem várias fotos com sugestões de passeios. O que tem para fazer aqui? Ah, é bacana demais, né? Isso aí. Então vamos fazer algum deles. E olha que bacana que o pessoal expressando a sua arte, mostrando a cultura e a tradição da região. Era um lugar de festas e até hoje tem festas aqui. Infelizmente, acho que a gente não vai pegar nenhuma festa. Vamos pesquisar. E olha o castelo, que lindo ali. E como eu falei, aqui no primeiro sábado de julho tem uma festa que remonta o assalto ao castelo. Que foi uma disputa entre a família Moscoso e o arcebispo de Santiago, pelas posses da região, das terras da região. E é uma festa que remonta ao século XIII medieval. Muito louco, né? A autocaravana, que vida se chama, passeiam pela Europa alegremente, com dicas e inspiram muita gente. Viajando geral, viajando geral, viajando geral. Portugal, Espanha, Alemanha, França, Itália, Europa e Etal. O castelo virou um museu da região. Então, é bonito, né? Vamos andar e passear dentro do castelo. Ah, é, mantém toda a estrutura do castelo. Cozinha. Olha, tem várias partes de tecelagem. Loja, né? Vende produtos da região. Artesanatos. Muito bacana. Olha que bacana que as peças que eles estão fazendo, vendem aqui. Aí elas estão produzindo as peças. Olha que bacana, que show. Trabalhando, né? Arte. Conquistamos mais um castelo. Oba! E olha, a cidade é pequena, mas tem um turismo forte aqui. Nós vimos ônibus de turismo vindo pra cá. É. Tá cheio de turismo. Acho que é importante você conhecer o seu próprio país, sua própria história. Aqui é a maior parte do turismo. Agora são espanhóis. É. Por isso que a gente, antes de sair do Brasil, visitou praticamente todas as capitais do país. O Brasil é lindo também. O Brasil é lindo. É. É um turismo forte. E tem que ser mais aproveitado. É. Trazer gente do mundo inteiro pra aquele paraíso. Mas olha só, e mais um castelo. Mas olha que castelo bacana. Gratuito, hein? Totalmente preservado, inteirinha. Impressionante. Estamos andando nas muralhas. E sendo usado, né? As áreas internas pelos artesanatos locais. Que, por sinal, é muito lindo bater papo com a mulher. Viajando geral, viajando geral. Viajando geral. Dança da vaguinha, merenda e comidinha. Histórias e interesses no local. Boas energias na viagem e economia. As quatro estações com alegria. As quatro estações com alegria. Agradeço ao casal. Viajando geral. Agradeço ao casal. Viajando geral. Viajando geral. Viajando geral. Tchu, 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 tchu. Aqui tem um moinho. Moinho de Agra. É o maior do vale. Desde 1752. Ele tem registros. De que ele funciona. E funcionou até o século XX. Ficou três séculos trabalhando. Moendo. Uau. E olha que graça. A água vinha por essa canalização. Entrava aí e moía os grãos. E depois a água ia para o rio que tinha ali na frente. Tchu, 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 tchu. Olha, muita gente pergunta para a gente se a gente já passou por algum aperto, né? O Google indicou esse caminho, essa estradinha aqui para chegar até a área de serviço. Passava por aqui, no meio desses muros de pedra. Com certeza eu ia passar por aqui. Mas lá na frente... Não, é impossível passar. Tem trechos bem... Mais estreitos até do que eu estou mostrando aqui. É tudo assim, muro, pedra dos dois lados, né? Sem contar a vegetação. Mas a verdade é que assim que a gente chegou, eu olhei, tinha que fazer uma volta para entrar nessa rua, já percebi que ia dar roubada, ia dar ruim. Parei, olhei de novo no GPS, um caminho alternativo para chegar na área de serviço e fiz a volta pela avenida principal. Infelizmente, o Google não tem inteligência artificial ainda, né? O Google Maps. E não tem aquela opção de colocar as medidas. Tem GPS que tem a opção de colocar as medidas. Eu nunca usei e quem usa também diz que faz você dar muitas voltas. Não sei se é a alternativa adequada. Quem tem esse GPS aí faz o comentário e fala, olha, o meu GPS é tal e funciona muito bem. O nosso é o Google Maps é extinto. O Mauro vai mostrar aqui na frente que ridículo. Jamais passaria, nem carro passa aqui. É esse o caminho aqui que ia fazer. Sei lá mais o que tem pela frente. Tem trechos mais apertados, mas olha as árvores. Imagina, arrebentar todos os cristais. Nós sempre amamos degustar cervejas especiais. E aqui na Espanha, eu acho que até Galícia, nós compramos essa marca para experimentar também. Porque sempre que a gente viajava, a gente comprava muitas e diferentes. Sempre para experimentar. Estamos num momento gostoso aqui e a vidinha ali, linda e maravilhosa. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.